Eu sei, velho, sei de verdade que o que você quer, no final das contas, é ter alta produtividade. Porque é alta produtividade que vai colocar dinheiro no seu bolso. Até aí tá ok, tudo bem. Agora me explica uma coisa aqui pra ver se faz sentido. Como que o senhor quer produzir, ter altas produções, alta produtividade, sem nem conhecer exatamente o tipo de solo que você tem? O que é exatamente um solo, Matheus? Me explica um pouquinho melhor o que é exatamente isso aí. Dá uma definição de solo pra gente. Simplão pra você nunca mais esquecer, meu amigo. Solo basicamente é uma mistura complexa entre compostos orgânicos mais compostos minerais. Sendo que essa mistura, é importante a gente saber o seguinte, que ela é proveniente de uma ação que a gente chama de intemperismo. Nada mais é do que a ação do tempo, causando uma modificação entre os compostos ali, tanto fisicamente, biologicamente, quimicamente também. Esses três elementos aí. Então, aquela rocha que era primária, ela se transforma, ela se modifica, na verdade, em uma mistura complexa que a gente chama de solo. Mas se você tá achando que isso é uma parada que acontece do dia pra noite, você tá pra lá de equivocado. Tem alguns estudos da Embrapa aí, que acontecem a informação da Embrapa, posso até colocar no link da descrição também, que a terra leva em torno de 400 anos aí pra conseguir formar 1 centímetro de terra, meu amigo. Então, é tempo pra danar, pra não falar outra coisa. Bacana, Matheus, entendi isso aí, cara. Mas o que que isso tem a ver com a minha roça, cara do Cafundó do Judas, cara? Calma, meu amigo, calma. Vamos devagar com o Santa Edibarro. Vamos entender as coisas no contexto, pra lá no final você vai fazer sentido. Cola comigo aqui que você vai brilhar. Como eu acabei de falar aí, pessoal, cada tipo de solo, ele varia de acordo com as condições da rocha-mãe, que a gente acabou de falar. Ou seja, cada tipo de rocha-mãe, ela traz pra si uma composição diferente do solo. Ou seja, a rocha-mãe vai se decompondo ali ao longo dos anos, e cada tipo de rocha forma um tipo específico de solo. Isso é importante pra gente entender o seguinte, pessoal. A composição do solo. Ixi, Matheus, que próximo, complicado, cara. Não, não é complicado. Presta atenção que você vai entender. A composição do solo, ela é basicamente dividida entre três elementos aí, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Que um deles se chama argila, o segundo, areia, e o terceiro, silt. Lembrando que não existe uma ordem pra isso, tá, pessoal? Cada tipo de solo tem uma composição desses elementos distribuídos de forma diferente, formando assim as características específicas de cada solo. Pega a visão aí agora, pra você entender que agora essa doiderada toda começa a fazer sentido. Uma vez que cada um desses elementos aí vão trazer um tipo de solo diferente, o que que isso tem a ver com a sua roça? Tem a ver o seguinte, pessoal. Essa composição, diferentes composição, trazem diferentes tipos de solo. E cada tipo de solo requer um manejo diferente nele. Até o tipo de cultura que vai ser ideal pra cada tipo de solo, a melhor maneira de conduzir a lavoura em cada tipo de solo. Daí a importância do produtor dominar, pessoal. Tecnicamente, ele precisa conhecer bem o seu solo, porque o tipo de solo vai interferir diretamente na forma como ele vai conduzir a lavoura. O agricultor hoje, ele precisa dominar tecnicamente a lavoura. Vou falar isso incansavelmente aqui no canal. Pra quem tá buscando se aprofundar na cultura da melancia, a gente tem o curso aí, que é o Mapa. Vou deixar o link na descrição aí. Ali sim, você vai aprofundar de forma técnica os pontos mais importantes da cultura. São três programas fitossanitários pra servir de referência, três programas nutricionais, enfim. É o passo a passo, um verdadeiro mapa a respeito da cultura da melancia. E o link tá na descrição. Agora você que chegou até aqui no final do vídeo, que não tá inscrito ainda, achou que esse material te agregou? Te ajudou de algum modo? Se ajudou, se inscreve, ativa o sininho aí pra você receber muito mais dicas igual essa aí. e tá sempre acompanhando as novidades por dentro do nosso canal. Tchau! 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 Tchau!